Item de número 30. Processo 48.500.0065.99.2013.11. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Norte Energia S.A. Nesa em face do despacho 1.252.2015 que indeferiu o pedido de alteração do cronograma de implantação da usina hidrelétrica Belo Monte e deu outras providências. O relator original foi o diretor André Peptoni da Nóbrega e o relator agora do voto vista é o diretor Tiago de Barros Correia e informo que para o item há pedido de sustentação oral. Preliminarmente cabe sustentação oral? Não cabe. A gente já está votando. Já estamos em face de votação, não cabe. Então, na 45ª reunião pública ordinária da diretoria realizada em 29 de novembro de 2016 pedi vista aos autos do presente processo para melhor formar meu convencimento sobre a questão. Adoto como relatório constante do voto proferido pelo eminente relator, diretor André, na reunião em questão. Em relação à fundamentação, na oportunidade, eu pedi vista do processo para melhor avaliar se de fato caberia a Nel emitir decisão final da questão posta, estando vigente a decisão do desembargador Jiraí Merguerian. A decisão foi azarada em pedido feito pela Procuradoria Federal Juntanel, que requereu a extinção da medida cautelar concedida à Norte Energia. E o desembargador monocraticamente estabeleceu que, embora o artigo 4º da Lei 13.203 de 2015, dispositivo no qual se amparava as decisões favoráveis à Nel tenha sido revogado pela medida provisória, de número 735 e depois convertida na Lei 13.360, seus efeitos deveriam prevalecer quanto ao processo administrativo que já se encontravam conclusos para apreciação final do ministro de Minas e Energia. Neste período, entre o pedido de vista e a reunião de hoje, examinei a questão com minúcia e cheguei à conclusão de que não há impedimentos para que a Nel decida a questão. E nada prejudica ao processo que a Nel emita sua decisão e que, caso o juízo mantenha o entendimento de que a decisão final compete ao MME, o ministro seja oficiado para que tome as providências que entenda cabíveis a posteriori. Ao final dessa análise, ficou-me evidente que, no caso, é dever de ofício ao qual não podemos nos furtar emitir decisão, vez que a competência legal foi devolvida à Nel por força das alterações na Lei 13.203. E, como se trata de lei processual, aplica-se o disposto no artigo 14 do Código do Processo Civil, colacionado em verbos. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sobre a vigência da norma revogada. Então, aqui, no caso, o processo ainda estava em instrução. E aí, estando em instrução, não tendo decisão de mérito, compete a aplicar a nova redação da lei, que o mérito é do Daniel. E destaca-se que existe uma disposição semelhante também no Código de Processo Penal, aí, no caso, o artigo 2º, que fala que a lei processual aplica-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Então, a instrução do processo, ela continua no ponto em que ela parou. Então, ela parou com a recomendação de decidir. Então, de fato, este também foi um entendimento do Ministério de Minas e Energia, que, a partir da edição da medida provisória de número 735, restituiu ao Anel os processos que estavam sob sua responsabilidade. Desde então, a agência já deliberou vários desses processos com base nessa atribuição legal. E aqui, a gente colaciona os processos. Aqui tem um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro da linha de transmissão coletora Porto Velho Araraquara II, tem a prorrogação das autorizações para a implantação de usinas eólicas, a TACAICÓ, que, no caso, é da Enel Green Power. Tem prorrogação das autorizações para a implantação da eólica pau-ferro e assim por diante. Então, são várias decisões em que a gente já exerceu esse direito de decidir. Então, pelo exposto, suprida essa minha dúvida, precisa mais de aplicação processual mesmo. E eu acho até importante, porque isso ajuda na hora de instruir o processo com o judiciário. Eu voto com o relator. Em discussão, é só um esclarecimento que, de fato, aqui não cabe a sustentação oral, porque já estamos na fase de votação e, quando o assunto foi apresentado pela primeira vez pelo diretor André, já foi objeto de sustentação oral. Queria também aqui registrar a presença do doutor Fábio Lopes, secretário de Energia, aqui na nossa reunião. Seja bem-vindo. Bem, o doutor André já havia, portanto, como relator votado. Dago-se, naturalmente, mantém o voto. Sim, mantenho a análise que proferir. Tá. Então, prosseguindo a votação, doutor Reis. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por indeferir o pedido de reconsideração interposto pela Norte Energia, em face do despacho 1.252, que não aprovou a alteração do cronograma de implantação da usina hidrelétrica, o HE Belo Monte. Próximo item.